Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos trazer aqui as principais dicas de uso para o Galaxy M35 para você utilizar melhor o seu aparelho. E para comprar acessórios para o Galaxy M35, como capinhas, películas, controles e muito mais, utilize os links que vamos deixar aí na descrição. Então, como sempre, começamos com dicas bem básicas e de personalização. Para isso, eu vou tocar aqui na tela de início em uma área livre e vou em papel de parede e estilo. Agora eu vou em paleta de cores, habilito o sistema de paleta de cores e veja que eu posso colocar aqui a cor dos botões do sistema, indo aqui nas cores pré-definidas ou até em cores básicas. E o detalhe é que eu vou aplicar aqui a paleta de ícone de apps para os aplicativos ficarem aqui na cor escolhida. Outra coisa que você pode fazer é baixar temas. Para isso, vá aqui na tela de início de novo, toque e segure, depois vá em temas. Agora você pode ver aqui temas pagos e gratuitos e basta você escolher o que mais faz você gostar. Por exemplo, eu posso baixar esse preto aqui e para instalar, eu vou tocar em baixar e depois em instalar, botão que vai aparecer aqui embaixo. Se você quiser voltar para o tema anterior, que é o tema padrão aqui, você entra de novo na Galaxy Store, depois vai em menu, meu conteúdo e escolhe aqui o tema padrão. Ainda em personalizações, você pode alterar as fontes e também alterar a tela de bloqueio. Para isso, vou entrar aqui nas configurações, vou procurar por visor, busco aqui por tamanho e estilo de fonte e aí eu posso alterar o tamanho da fonte e também o estilo, escolhendo entre as que estão disponíveis aqui ou até eu posso baixar fontes na Galaxy Store. E para personalizar a tela de bloqueio, eu vou aqui numa área livre, toco em papel de parede e estilo de novo e vou aqui na tela de bloqueio. Clicando em cima do relógio, eu posso alterar aqui o estilo, inclusive colocando aqui no formato analógico, dá para escolher a cor e também dá para alterar a própria fonte aqui do relógio. Vou colocar aqui essa que eu gosto bastante. Tocando em cima das notificações, eu posso escolher se vão aparecer apenas esses pequenos ícones ou um card que vai mostrar aqui o conteúdo da mensagem. Também dá para colocar aqui a transparência, vou deixar aqui bem transparente. Em widgets, eu posso colocar o widget de bateria, outro relógio, lembretes, o clima e etc. Aqui embaixo eu posso alterar esses ícones de atalho, posso por exemplo colocar a calculadora aqui ou até mesmo tirar, indo aqui em sem app. E veja que eu posso deixar aqui a tela de bloqueio de acordo com o meu gosto. Agora eu vou tocar em concluído e a nova tela de bloqueio já está configurada. E aqui ainda falando da tela inicial, eu vou tocar aqui e segurar, ir em configurações e vou em ocultar aplicativos. Então eu posso ocultar aplicativos aqui para que eles não sejam localizados com facilidade. Coloquei aqui por exemplo o calendário e o Facebook e veja que quando eu procuro aqui na gaveta de apps ou faço uma pesquisa, ele não aparece. E você pode voltar lá e retirar esses aplicativos a hora que você quiser. Outra coisa que é bastante interessante são os recursos de pasta segura e de Wi-Fi seguro. Para habilitar, você abaixa a barra de notificações duas vezes, vai aqui nesse lápis, vai em editar, procura aqui pelas opções de pasta segura, vou arrastar aqui para cima e depois eu vou colocar aqui o Wi-Fi seguro. Agora eu vou aqui em Wi-Fi seguro e ele funciona basicamente como uma VPN. Quando você estiver usando um Wi-Fi público, você habilita esse recurso para dar uma segurança a mais aqui para esse aparelho. Você pode utilizar gratuitamente 1024 GB, mas também você pode contratar um plano mensal pago. Agora eu vou mostrar o pasta segura. Eu vou entrar aqui, tocar em continuar, continuar, ele vai criar uma pasta segura em que eu posso armazenar arquivos, fotos, aplicativos e muito mais. Agora eu posso colocar aqui uma senha e agora eu posso colocar aplicativos de banco aqui dentro, posso colocar fotos e etc. E este aparelho é compatível com os apps em tela dividida e também em janela pop-up. Existe uma forma mais fácil de ativar esse recurso. Eu vou aqui em configurações, procuro por recursos avançados, múltiplas janelas e habilito esses recursos. Então quando eu estiver em um aplicativo e quiser deixar ele aqui em janela pop-up, eu faço este movimento vindo lá de cima e aí eu posso colocar aqui em janela pop-up rapidamente. Clicando em cima eu posso fechar, eu posso maximizar, posso minimizar, vai ficar aqui um ícone para ser acessado rapidamente. Posso alterar também o estilo de exibição, deixando aqui parecido com o computador e também posso escolher aqui outro aplicativo para dividir a tela. E para colocar em tela dividida, eu faço este movimento que ele já vai dividir aqui a tela e eu posso escolher o segundo aplicativo. Mas também existe a forma tradicional. Você entra aqui no gerenciador de tarefas, clica em cima do ícone e escolhe a tela dividida ou a janela pop-up. E o Galaxy M35 possui áudio estéreo, mas você pode melhorar ainda mais a qualidade. Para isso, vá em configurações, procure por som e vibração, qualidade sonora e efeitos e habilite aqui o Dolby Atmos, que vai adaptar aqui o som de acordo com o conteúdo que você está vendo. Inclusive, você pode colocar aqui manualmente o conteúdo que você vai assistir. Voltando aqui em qualidade sonora e efeitos, também dá para habilitar o Dolby Atmos para jogos. Também é possível personalizar as notificações. Vá lá nas configurações, procure por notificações, estilo de pop-up de notificações, escolha se será detalhado, vai aparecer um cartão aqui na parte de cima com o conteúdo da notificação ou se será breve, ficando apenas uma bolinha aqui. Inclusive, você pode alterar o estilo, colocando aqui a animação, pode alterar também a cor desse ícone e pode colocar a transparência e quantos segundos vai durar essa notificação. Aqui ainda nas configurações, indo em visor, você habilita ou desabilita o painel Edge, que é esse recurso aqui que fica mostrando atalhos de aplicativos para você. Veja que já está aqui habilitado, indo em painéis, você escolhe quais desses painéis serão exibidos. Seu painel de contato, de tarefas, de clima, de ferramentas, de lembrete e etc. Então basta fazer aqui um movimento e ir passando para o lado até localizar o card da sua preferência. E para alterar os ícones exibidos, você abre aqui o painel Edge, vai nesse lápis e você pode adicionar ou retirar os aplicativos. Vou colocar aqui o Drive e vou retirar o Meet e colocar a galeria. Veja que já está aqui, então basta você puxar e fazer o uso aqui do painel Edge. Outra coisa que você pode fazer é configurar o Always On Display, que é um recurso que fica mostrando notificações mesmo com a tela apagada. Eu vou aqui em configurações, procuro por tela de bloqueio e AOD, vou em Always On Display, veja que ele está habilitado, mas você pode também desabilitar. Dá para colocar aqui informações de música, então ele vai mostrar aqui qual faixa está sendo executada e também mostra os botões para pular ou voltar na música. E aqui em quando exibir, você escolhe quando será exibida essa tela, se sempre estará ligada, se ao tocar na tela, se conforme agendado aqui com horário ou com novas notificações. Vou colocar aqui para tocar, então basta tocar aqui na tela que já vai aparecer aqui o Always On Display com informações bastante importantes. Inclusive, ele fica aqui com a aparência de acordo com a tela de bloqueio que você configurou anteriormente. E por fim, existem gestos que você pode configurar. Eu vou aqui em configurações, vou procurar por recursos avançados e aqui em tecla lateral, você configura o que será feito quando você tocar duas vezes no botão de energia. Está aqui como abrir a câmera, mas eu posso colocar outro aplicativo da minha preferência, como aqui o Drive. Então, ao tocar duas vezes, ele vai abrir aqui o aplicativo. E também quando você aperta aqui o botão de liga-desliga, ele vai aqui para a Bixby, mas você pode configurar para aparecer o bom e velho menu de desligar. Então, quando você apertar, vai aparecer aqui o menu para você desligar. Indo aqui em movimentos e gestos, existem vários gestos que já estão habilitados. Você pode habilitar também aqui o levantar para ativar. Então, quando você levantar aqui para você, ele vai habilitar a tela automaticamente. Já está habilitado o tocar duas vezes para ativar ou desativar a tela. Então, eu vou tocar aqui duas vezes na tela de início, ele bloqueia. E tocando duas vezes, ele vai desbloquear aqui a tela sem precisar apertar o botão de energia. Existe também o silenciar quando você virar aqui para a mesa. Quando ele estiver tocando, então, basta você virar para a mesa que ele vai parar de tocar. E também há o deslizar a lateral da mão para capturar a tela. Fazendo este movimento aqui, ele vai capturar a tela. Você pode habilitar ou desabilitar este recurso, se você quiser. Voltando lá na tela de recursos avançados, também existe o Dual Message, que você pode duplicar aplicativos como Facebook, WhatsApp, Instagram e etc. para usar aqui como aplicativos separados. Então, você escolhe o aplicativo aí e instala. E por fim, voltando nas configurações, indo em assistência do aparelho e depois memória, você pode fazer aqui uma limpeza rápida para melhorar o desempenho do aparelho e também é possível adicionar mais memória aqui com o RAM Plus. Eu posso utilizar, por exemplo, 6 GB aqui do espaço de armazenamento para usar como memória RAM para melhorar aqui o desempenho do aparelho. Então é isso, galera. Essas foram algumas dicas aqui para o Galaxy M35. Para comprar acessórios para ele, utilize os links que vamos deixar aí na descrição. Lá tem capinhas, películas, controles e muito mais. Esperamos ter ajudado. Se inscreva no canal para mais vídeos e até a próxima.